Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram as suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou e teve de escolher. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito onde se refletiam montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso muito azul, com nuvens brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escuras e estavam sem vegetação. Sobre elas havia um paraíso, mas com uma forte chuva, com relâmpagos e trovões, não parecendo nada pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata, uma árvore que estava crescendo. Nesta encontrava-se um ninho. Ali em meio ao ruído da água estava um passarinho, sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei escolheu a segunda tela e explicou. Paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar, ou livre das dores e das tentações. Paz profunda significa que apesar de se estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes. Nosso coração deve buscar e vai encontrar, se assim agir, a verdadeira paz. Boa tarde, até amanhã.